Fala galera, beleza? Aqui é o Endocepto do canal Endocepto TV E no vídeo de hoje eu estou trazendo mais um pouco de Xenoblade Chronicles 2 Eu quero deixar claro pra vocês que assim que eu passar dessa parte de tutoriais que eu estou passando agora Eu vou começar a progredir o jogo mais em off mesmo É que por enquanto, como a gente tá no tutorial, o jogo tá ensinando a gente a jogar, tá tendo as historinhas Eu estou indo devagar A partir do momento que a gente for jogado no mundo aberto, que é o que acontece no Xenoblade Chronicles Aí sim eu passo a de fato jogar mais em off, ficar upando o level dos personagens, fazendo sidequests, etc Pros vídeos ficarem mais dinâmicos, tá certo? Eu tô tentando usar... Eu fiquei jogando tanto Zelda ultimamente, que eu fico tentando usar o escudo num personagem que não tem Olha as ideias do cara, né? Mas tudo bem Por falar nisso, eu avancei bastante no Zelda Breath of the Wild, pros próximos vídeos ficarem bem legais E avancei também bastante no Dragon Quest Builders No Zelda eu já abri 7 torres e 12 shrines E no Dragon Quest Builders eu só continuei fazendo as coisas mesmo, só completei mais missões Então já tem bastante coisa aí pra vir nos próximos vídeos O Galgan eu fui até a missão número 4, se eu não me engano Eu fiz algumas missões só aleatórias em off pra poder continuar as missões principais, né? Porque tem um tanto de ponto que você precisa Então é basicamente isso aí que eu tô fazendo Bom, tenho que continuar vindo aqui, eu acho que eu tenho que pular no mar, não é mesmo? Beleza, aparentemente não é pra nós lutar, então eu vou embora, valeu, falou E morri, boa Entendi nada, o jogo tá me trolando, tudo bem Beleza, vamos abrir o baúzinho aqui da galera Dinheiro, grana Beleza, esse bicho não quer lutar, então a gente não luta, certo? Tá certo, tá certo, tá certo Se eu não quer, dói num brigão Vamos abrir o baú aqui Só gold, só grana Pra mais baú ali Cair de otário Beleza Tem mais alguma coisa aqui Ah mano, sempre tem uns baús escondidos nos cantinhos Beleza, tem um bito aqui Opa, tem alguma coisa aqui Ah, não dá pra pegar ali Hashtag chateado Ok Morri, boa It's fine We'll get them yet Ah, beleza Beleza, eu vou ter a chance de De acertar o pulo agora Não, não tem como acertar esse pulo Tá, eu tenho que entrar ali Beleza, o que eu tenho que fazer pra entrar ali agora It would probably work with you Mas é óbvio Agora, como é que eu abro o fuel chamber? Vamos abrir o balzão Só grana Nada útil Beleza Beleza, entrei um cilindro aqui Será que serviu pra alguma coisa? Serviu pra alguma coisa Ahá 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 Consegui alguma coisa Depois de morrer 377 vezes Aqui estamos Peixe gigante Nossa Um tubarão lagarto gigante Mas que aparência horrível, hein Mas tudo bem Deixa pra lá Beleza Seis lutas Eu corro Beleza Vamos upar o level Dos personagens Aqui Que é a única coisa Que eu posso fazer Mete o pau Nos bichinhos Bolada neles Vamos subir o level Do Rex É o jeito Vamos ficar farmando O XP Aqui Vamos lá Vamos farmar XP Vamos fazer igual Os personagens Do South Park Ficar matando Um milhão De bagulho Level 2 Até conseguir Matar o PK Level 500 Quem lembra Desse Quem lembra Desse episódio Melhor episódio De South Park Por sinal Aquele baú Eu já abri E aqui Porrada Porrada nele Tem um baú Ali que eu não tinha visto Antes Vamos lá E eu morri O pano level Beleza Vai lá Gente Vocês conseguem Confio em vocês Vou ficar aqui Só de boa Tá Vamos lá Vocês conseguem Vocês são forte Já tá morrendo O bichão Vamos lá Que é nóis Ai eu sabia Que vocês eram Forte Gente Olha só Vamos Beleza Beleza Tô entendendo Nada Mas tá legal Tchau Quase ganhei Bom galera Eu vou finalizar O vídeo Por aqui Pro próximo capítulo Eu vou dar Uma avançada Boa Tá No Xenoblade Porque meu personagem Tá muito fraco Ainda Então eu vou Upar uns level E tal E é isso aí galera Se você quiser ver Mais Xenoblade Não esquece aí De deixar o like Adicionar o vídeo A lista de favoritos Se inscrever no canal Se não é inscrito E se você gosta Do Nintendo Switch Saiba que temos Série de Xenoblade Chronicles Galgan 2 Disgaia 5 Dragon Quest Builders E The Legend of Zelda Breath of the Wild Tá certo É isso aí galera Valeu Falou Um abraço